Meus amigos do esporte, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Bolado com o HG, a partir de agora. Vamos falar de Galo na Libertadores, estreia Passeio contra o Caracas, a gente vai falar disso. Teve recorde batido, ai, mas esse recorde vale o quê? Calma que a gente vai falar. Tudo isso em mais uma edição do Bem Bolado com o HG, com a marca forte de kateo.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos e sempre, sempre, sempre brincar com responsabilidade. Copa Libertadores, Sul-Americano, Estaduais, daqui a pouco tem Brasileirão e tal, é a sua chance de diversão. Brincar onde a diversão acontece, kateo.com e também se não está ouvindo bem, já tem a indicação de usar um aparelho auditivo, Telex, faça contato com uma de nossas unidades e venha para quem lidera o segmento no mundo. Viva Telex, é líder mundial em aparelhos auditivos. Taca-lhe pau na vinheta, o destaque é a vitória do Atlético, a goleada do Atlético e a largada entre os brasileiros, o único que venceu e bem na estreia da Libertadores. Taca-lhe pau na vinheta aí. Minha gente, vamos lá. O Atlético goleou o frágil Caracas e o que mais me chamou a atenção no jogo foi que o Atlético não tirou o pé. Fez um, fez dois, fez três, fez quatro, poderia ter feito cinco, seis, mas não acho que foi só pela fragilidade do adversário. Sabe por que eu não acho que foi só pela fragilidade do Caracas? Porque o Atlético no jogo bateu um recorde de tentativas e acertos de passes para 791 passes trocados durante o jogo, entre tentativas e acertos, e o Atlético bateu um recorde de dez anos que pertencia ao Fluminense, que é o modelo de um time que gosta de ficar com a bola. O Atlético bateu o recorde do Fluminense, o Atlético atacou, o Atlético ficou com a bola, o Atlético teve intensidade, o Atlético teve, eu gosto sempre de falar de concentração, porque com um adversário muito frágil, é normal que por vezes os caras deem uma relaxada e isso não aconteceu. Aliás, aconteceu. Deixa eu só fazer uma ressalvinha aqui. Aliás, aconteceu sim. E eu vou daqui a pouco falar em que momento isso aconteceu. Mas eu estou falando de recorde batido, de 700 e quase 800 passes trocados aí, um recorde da última década, e isso demonstra claramente que o Atlético, com pouquíssimas sessões, talvez dez sessões de treinos com o Milito, já mudou da água para o vinho. Gente, não adianta dizer que não, porque é o seguinte, é uma mudança radical de sistema e isso que aconteceu com o Atlético hoje, independentemente da fragilidade do adversário, mostra claramente que há treinamentos. O Atlético hoje tem um treinador e não um técnico. Isso é muito bom, porque isso cria, na cabeça de todos nós, uma projeção muito positiva. E aí ela indica para que, se no início de trabalho, uma semaninha de trabalho, já tem essa diferença, imagina com o tempo, imagina daqui a pouco com um elenco ainda mais robusto, e não estou dizendo que o Atlético vá ao mercado não, mas inevitavelmente sempre, no meio do ano, pinta um negócio bom aqui, outro a colar e o Atlético não vai desperdiçar. Então vamos lá. O Atlético, há muito pouco tempo, gente, há muito pouco tempo, o Atlético perdia para a patrocinência, empatava com o Tombense, e aí foi lá e ganhou do Caracas pela Libertadores. Repito, o único brasileiro que triunfou na primeira rodada. Só que eu disse aqui de um time intenso, de um time que não desistiu do jogo, de um time que correu, mesmo com um adversário ruim, joga um futebol ruim, não saiu de cima até a entrada do Pedrinho e do Vargas. Gente, não é pegação no pé. Não é. Não é. Mas é que não dá. Os caras não aproveitam as oportunidades. Eu fico imaginando o Milito assistindo o jogo lá de cima e vendo o Pedrinho entrar em campo. Pedrinho vai ficar no Atlético, meio do ano agora, vão dar linha nele, não deveria ter renovado, mas na época lá falaram que o valor de salário caiu demais, que vai valer a pena e tal, e aí, numa preguiça desgraçada, e o Vargas está aí, não come e dorme desgraçado também, né? Os caras entraram em campo, pega na bola, passa errado, os caras não têm tesão. E aí, foi o momento em que o Atlético perdeu a intensidade, e aí parou nos 4x1, e aí foi uma goleada, mas poderia ter sido de muito mais, se esses caras entrassem com um pouquinho mais de vontade. E aí já demonstraram mais uma vez que não tem, que não tem. E eu vou dizer uma outra coisa, que pode ser impopular para muita gente, porque sempre vão lembrar do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, atenção, com 10 dias aí, 12 dias de Milito no Atlético, me agrada mais o Atlético do Milito, do primeiro tempo contra o Cruzeiro e o de hoje, do que todos do Felipão. Desculpa quem pensa ao contrário, aliás, eu gostaria que você deixasse o like, aí depois do vídeo, comentasse, não é pegação no pé, ah, mas lá atrás você falou não sei o que, tacada de mestre, toda vez que eu falo o nome do Felipão, vem alguém, ah, tacada de mestre para corrigir vestiário, foi, hein, ó, ficou uma delícia, o vestiário estava aparecendo a sala da minha casa. Só que, agora o Atlético é um time que com pouquíssimas sessões de treinamento, o resultado está aí, fica com a bola, é protagonista, fez um primeiro tempo primoroso contra um adversário, que é muito, muito superior ao adversário da Copa Libertadores, mas na Libertadores, outros brasileiros pegaram adversários frágeis e não conseguiram fazer o que o Atlético fez. Então, não é oba-oba, não é uma projeção extremamente otimista, mas, ela passa uma ideia de algo positivo. E para finalizar, poucas sessões de treinos do Milito, e o resultado é abissal daquilo que a gente assiste, e dos números, placar, os números também, se você pegar a estatística do jogo, você nota claramente, que o Milito cumpre rigorosamente, o que prometeu, quando chegou ao Atlético. Deixa aí, deixa o like aí, então inscreva-se aí no canal, clica no sino, ative as notificações, e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.